E em votação simbólica, o Senado aprovou a medida provisória conhecida como MP da Liberdade Econômica. Durante a votação de ontem, os senadores retiraram as regras que liberavam o trabalho aos domingos e feriados. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o tema será discutido posteriormente via projeto de lei. Com isso, continuam valendo as regras atuais. O trabalho aos domingos depende de acordos e convenções de cada categoria profissional. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora seguirá para o presidente Jair Bolsonaro decidir se sanciona, veta parcialmente ou veta a íntegra da proposta. Segundo Paulo Webel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, a medida pode gerar cerca de 3,7 milhões de empregos e aumentar o PIB em mais de 7% em 10 anos. Transcrição e Legendas Pedro Negri